Bom galera, vamos continuar aí com o nosso projeto Agora vamos pegar aqui a nossa direção E vamos usar uma ferramenta nova F de front Isso, F de frontal Então aqui é a nossa parte da frente Vamos pegar aqui uma ferramenta chamada texto No painel de criação e aqui na parte de shapes Temos aqui o test Vamos colocar ele aqui Regular uma escala Pela parte do topo a gente coloca a frente dele Daí a gente consegue regular uma escala um pouco melhor Fiz isso Vou lá em cima Vou lá em cima no painel de modificação E vou escrever algum assunto aqui dentro Algum tema Então eu posso escrever qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Tudo que eu for escrevendo ele vai jogando ali na nossa telinha Então eu posso dar qualquer nome aqui para a nossa direção Ou algum desenho Ou escrever alguma marca Algo do tipo Então eu vou colocar aqui www.informaticom.com.br E vou ter que diminuir Grande essa escala aqui Vou ter que diminuir bastante ela Posicionar o carinha ali em cima Ó Aqui eu sei que eu sei que é mais pra cá Vou pegar um meio né Posicionamos ele ali Beleza Opa saiu dois R's aqui ó Vamos cuidar né Informaticom.com.br Ótimo Posso puxar ele pra baixo com o shift E nesse de baixo aqui eu escrevo Então qualquer outra coisa né Posso escrever aqui o meu nome Posso colocar ali 3D Max Qualquer coisa mesmo né 3D Max Esse aqui é um objeto a parte né Pessoal Então eu posso aí Mexer com a escala dele bem Bem tranquilo 3R Ué 3D Max Aqui o R é o atalho da escala né O R ele vem pra escala Se ficar apertando ele vai trocando ali No estilo da escala né Formato squash Algum outro do tipo Pronto Fiz isso Eu vou converter agora Tá Na verdade como é texto tá pessoal Vou ter que converter pra um editable spline Então botão direito Converte Editable spline Ou então eu posso converter diretamente pra um editable poly Né Edit poly Só que aí Depois eu vou ter que dar uma extrusão né Selecionando todos os polígonos Então seria até melhor eu dar um extrude agora Deixa eu ver ele em perspectiva Tá certo Eu posso até usar uma outra ferramenta Como eu estava dizendo né Posso usar uma outra ferramenta Que ele vai colar ali atrás Ele vai tirar uma foto disso aqui e jogar ali atrás Só vamos cuidar o alinhamento aqui Deixa eu pegar Aqui assim Posso fazer o seguinte ó pessoal Antes de mais nada eu vou salvar Cinquenta e sete né Aí eu vou pegar O meu objeto Vou vir ali no painel de Criação Geometrias Tem aqui ferramentas de composições Esse shape merge É pra selecionar a nossa linha Pra colocar o nosso objeto Então shape merge Pique Esse E esse Opa Deu uma travada aí né Não consigo mais mexer no meu programa Não está respondendo Literalmente travou Ainda bem que eu acabei de salvar agora né Mas agora sim ele saiu A princípio é que não está acontecendo nada Porque eu não estou com as minhas arestas ligadas né Vou apertar o F4 Pode ver que ele desenhou aqui então O informaticom.com.br E o 3D Max Então essa aqui é uma das técnicas Tá pessoal De trabalho Se eu fechar isso aqui Deixa eu apertar aí F4 Ele não está pro lado de cá ó Ou seja essa direção Tá ali ó Tá do outro lado Estão vendo Vou dar ctrl z Ctrl z Deixa eu dar um alt aqui Nela de novo Ali ó 3D Max Estão vendo Informaticom Ctrl y Ai 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 Tá travando demais aqui gente Vou ter que fechar esse arquivo De repente pegar um outro Ctrl z Ctrl z Ctrl z Tá muito lento Tá muito lento Tchê Ele perdeu a nossa informação do carro Ele perdeu a parte 57 Tava aqui né Mas o Alt K Ele já não estava mais me obedecendo Para isolar Então aqui ó Aqui fica perfeito Tá Vou abrir de novo Parte 57 Não Eu já sei que é do outro lado agora né Ó Ai meu Deus Que ruim tá de pegar Agora a gente tem que pegar essa linha de cá E aquela azul ali Vamos mover Tá certo né E a direção Alt K F3 Vamos jogar pra cá Vamos fazer assim né Ctrl z O A pra ligar o orto 180 graus Aí Tchê Agora sim Vamos pegar aqui Vamos lá Composição Shape Pick Esse E esse Botão direito né Ele tá carregando um pouco Tá processando Pra copiar ali na malha Se você tem um objeto Totalmente esférico Tá Ele vai seguir bem certinho A orientação do texto Então ele vai escorrer na malha igual Pronto Já podemos pegar agora Esse nosso texto aqui Deletar E aqui a gente vai ter Né Os nossos polígonos Aí a gente pode converter isso aqui Para o Edtable Poly E pegar os polígonos ali de dentro Que já estão selecionados Polígonos Polígonos E me dar uma Extrusão Ah tá Desculpa Não é extrusão né É aqui ó Não é por modificador É Aí Dar uma Extrusão Básica Aí vamos Dar um Vamos fechar aqui Vamos dar um Grow Pra ele ampliar Vamos colocar Material E vamos aplicar Material 4 Aí F4 Tá ali então O nosso carrinho www.informaticom.com.br E o 3D Max Grandão No volante Né Então É por aí Tá pessoal Vamos continuar Na nossa próxima aula Tá Já enfeitando Ainda mais Essa nossa Nave Certo pessoal Um abraço E até lá Tchau